Música Acho o projeto maravilhoso, que é unir os povos pela arte. A iniciativa de Cooper Bridge de trazer a proposta de cultura ao Rio de Janeiro e poder ver a obra de Danai, a obra de Alejandro, a comida, a música. Estou encantado e espero conhecer a Cuba muito pronto. Estou muito feliz de ser parte de alguma maneira e de estar com vocês. E Viva Cuba! A capoeira, ela é luta, ela é dança, ela é filosofia de vida. É uma construção de libertação. É uma arte de desconstrução. Cuba e Bahia tem tudo a ver, culturalmente, na parte de natureza. E eu acho muito importante haver essa aproximação. Não interessa qual é a língua que vocês falam, não interessa qual é a língua que a gente fala. Interessa que se todo mundo começar a se integrar, a gente vai ver que a gente está falando exatamente a mesma língua. E é isso que eu acho que foi muito bom a gente poder apresentar uma coisa assim sem divergência. Mas cada vez mais procurando onde é que a gente é semelhante.